Me passa pra trás, só que eu não fui bobo de ti Tudo pode me passar pra trás Adeus mulher para seu fim Quer de ti, eu não guardo minha cor Hoje e hoje eu sou um homem feliz Eu já dei em meu lar, meu amor Hoje e hoje eu sou um homem feliz Eu já dei em meu lar, meu amor Hoje e hoje eu sou um homem feliz Hoje e hoje eu sou um homem feliz Hoje e hoje eu sou um homem feliz